Olá, hoje estou no Condomino Vintage, numa casa que acabou de ser disponibilizada para venda, que é uma casa-terra. Nós vamos ter aqui o piso de garagem, que vai ter um lance de escada, à minha direita. E à minha esquerda vai ter uma rampa, que vai ter, ou seja, acessibilidade à casa. A rampa de acesso vai sair logo aqui no jardim, que nós vamos dar de cara com a piscina. No fundo, nós vamos ter a varanda gourmet e as quatro suítes, todas com vista aqui para a área de lazer e para a varanda gourmet. Logo em seguida, nós temos aqui uma sala integrada com lareira, sala de estar, jantar e cozinha, todas integradas. Essa casa, ela tem um terreno de 547 metros quadrados e a área construída é 300 metros, toda a casa em volta de esquadrias de vidro.